Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, o pessoal tá falando aí que eu tô muito parcimonioso com o momento que o Atlético vive, que eu não tô cobrando as pessoas e tal, eu discordo, tá? Eu acho que eu tô tentando ir atrás de erros e de quem é responsável pelos erros, mas às vezes esse tipo de debate ele acaba se perdendo um pouco, né? Ah, mas a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. Aqui a gente trouxe os 10 maiores erros da temporada do Atlético, os 10 maiores pontos que eu acredito que prejudicaram e muito o Atlético ter uma grande temporada e a gente vai dar nome aos bois. Quem eu acredito ser o maior responsável por um time sem nenhuma confiança? Quem eu acredito ser o maior responsável por um mercado de início de ano feito sem uma indefinição de técnico? Então, assim, a gente vai tentar mostrar pra você, torcedor, nessa pegada de bastidores, as decisões equivocadas da temporada que tiveram, preço muito alto, elas partiram de certos personagens. Não adianta a gente sair apontando o dedo pra todo mundo, apesar do torcedor do Atlético querer poucas ideias com todo mundo. Acho que nesse momento o torcedor do Atlético vê poucas ideias pra diretoria, pra comissão técnica, pros jogadores, mas eu vou tentar fazer algo mais destinado. Espero que vocês gostem dessa dinâmica, que vai ter bastante sobre bastidores. Primeiro, tantas trocas de técnico ao longo da temporada. Sempre importante lembrar, Osório pra Cuca, Cuca pra Juca, Juca pra Varine, Varine agora pra Lúcio Gonçalves. São cinco trocas de técnico no ano que pra mim foi disparado o pior problema do Atlético na temporada pela diferença de ideias que você tem de Varine pra Cuca, de Cuca pra Osório, de Osório pra Lúcio. Então, assim, o Atlético optou por muitas rupturas e a gente chega no final da temporada com o Atlético ainda confuso como pressionar, como atacar, como defender. E eu acho que isso é imperdoável. Ah, Thiago, mas é óbvio que isso passa pelo Petralha. Passa pelo Petralha. Mas muito dessas demissões também passam por um personagem que teve pouquíssima capacidade capacidade de assumir o papel de CEO e pouquíssima capacidade de apaziguar o clube. Senhor Marciolari. Senhor Marciolari, que é um profissional, sempre importante lembrar, voltado pra área das finanças, quando se envolve no futebol, dificilmente acerta. E acho que errou e pra mim teve o grande erro da temporada, volto a dizer. Acho que se o Atlético não tivesse optado por tantas mudanças, seja pelo Osório, seja pelo Cuca, seja pelo Varine, eu acho que o Atlético tinha tudo pra ter uma temporada melhor. O mercado de início de ano, feito sem definição do técnico. Isso foi foda, né? Como você vai contratar um jogador sem, pô, você ter o técnico ali que vai te indicar nomes ou vai indicar a maneira de como quer jogar? O ano do Atlético já começou com um erro gigantesco. E assim, é muito importante lembrar. Na reta final da temporada passada a gente já falava, Wesley Carvalho não fica, Wesley Carvalho não fica, Wesley Carvalho não fica. E o Atlético demorou muito pra oficializar a contratação do Osório. Ah, Thiago, mas a contratação deu errada. Mas pelo menos tinha que ter alguém ali. Um cargo vazio pra esse cenário, puta bicho, eu não acho que possa fazer algum sentido, sabe? Um cargo vazio pra você definir o elenco da temporada não dá. Ah, Thiago, quem é o responsável? Não tem como não botar o Petralha, né, mano? Não tem como não botar o Petralha. Se precisa do aval do presidente pra contratar um técnico, não tem como não botar o Petralha. Mais de seis meses sem diretor técnico. É importante lembrar que totalizou quase um ano e meio sem diretor técnico, né? E o Atlético se movimentou muito pouco pra que a gente pudesse ter esse cargo preenchido. Chega o Paulo Autori em setembro, na reta final da temporada. E já tá sendo muito importante em questão de planejamento, já tá sendo muito importante em questões de dinâmicas internas do clube, processos bem definidos. Mas, assim, é impossível você ficar com o departamento de futebol esvaziado por tanto tempo. E o Atlético, ele comprou essa briga e, obviamente, não deu muito errado. Cargo de senhor vazio desde a saída do Alex Leitão. O Alex Leitão, ele surge como um dos principais personagens da temporada do Atlético, né? O Alex Leitão surge como um cara que quer dialogar com o torcedor, um cara que tem experiência de mercado, pode ajudar no processo de SAF, mas a passagem foi encurtada aqui por confrontos com o Mário Celso Petralha. E, assim, eu até acredito no Petralha em relação a avaliar um gestor, podemos chamar assim. Eu acredito no Petralha pra isso. Mas o que eu não consigo conceber, esse cargo tá vazio. Ou esse cargo tá passando na mão de profissionais como o Marcio Lara, que é um ótimo diretor financeiro, mas não consegue sair disso. Ou uma possível escolha pela fileira do Petralha. Então, assim, acho que essa questão Petralha, ele também se equivoca bastante. Time sem nenhuma confiança. Isso aí a gente já vai mais pro campo e bola, né? Eu acredito que o Atlético chega nessa reta final de temporada como um dos times mais medrosos que a gente já teve, um dos times mais bundões, um dos times emocionalmente mais abalados. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu não consigo não vincular isso àquelas declarações do Cuca que o time era uma merda, que o elenco era ruim, que precisava de reforço. E não que não precise de reforço, o ponto não é esse. Mas é como se fala, é da maneira que se aborda o assunto, não é indo pra coletiva menosprezar o elenco a todo momento. Ai, mas os guerreirinhos. Gente, você pode gostar ou você pode não gostar do elenco do Atlético. Mas emocionalmente é muito claro que é um elenco abalado. Então já vou botar aqui Cuca. Vamos lá. Número 6. Definir prioridades nas competições erradas ao longo do ano. Isso é muito importante. O Atlético forçou demais no Campeonato Paranaense. O Atlético apostou muito nas Copas e deixou de lado o Campeonato Brasileiro. Isso tá sendo cobrado um preço. Era pra gente tá botando na conta do diretor técnico que, pô, é o cara que define isso. Mas se você for parar pra pensar que a gente não teve diretor técnico ao longo do ano, a gente, pô, deixou na mão do Osório, a gente deixou na mão de outros treinadores pra entender qual é a real prioridade, eu vou botar aqui diretoria de futebol, que eu acho que passa por todo mundo. Eu acho que passa pelo Lara, eu acho que passa pelo Petralha, eu acho que passa pelo, enfim, pelo próprio Paulo Miranda, que é o nome que é pouco citado. Então acho que na hora de entender a gente vai apostar nesse caminho, ninguém botou a mão no fogo e falou, cara, não dá pra ir por todos os caminhos, porque teve um momento da temporada que o Atlético queria apostar em tudo. E óbvio que não deu certo. Mercado sem reforços no meio do ano, decisão clara do Petralha. Acho que, assim, não dá pra botar na conta de outra pessoa. Acho que o Lara poderia ter sido mais consistente na hora de mostrar que a gente precisaria, sim, de reforços pra que a gente pudesse competir da melhor maneira possível na reta final da temporada. Mas acho que o cenário não foi legal, administrado pela diretoria como um todo, então boto no Petralha. Diálogo com o torcedor só no final da temporada. Cara, departamento de comunicação, né? Assim, aí passa pelo marketing, passa pela comunicação, passa pela diretoria do clube. Mas quando o departamento de comunicação do Atlético foi mais ativo, ele criou uma campanha maravilhosa, que é a campanha do Pacto. Então, quero ver esse departamento mais ativo. Ah, Thiago, mas o Petralha não deixa. Cara, não sei se o Petralha não deixa. Eu não tenho essa informação, então, na minha visão, fica pelo departamento de comunicação. Jogadores que poderiam ser úteis liberados. Aí vai por todo mundo, né? Vou botar departamento de futebol. Mas, por exemplo, Hugo Moura, Alex Santana, Pedro Henrique, Kaká, são craques? Óbvio que não são craques. Óbvio que não são craques. Mas são personagens que poderiam estar ajudando mais do que os personagens que tiveram aqui ajudado. Por exemplo, a liberação do Pedro Henrique e do Kaká, eu sei que a comissão técnica queria permanência deles. A diretoria foi lá e liberou. Sabe? Então, acho que isso teve um preço, um peso grande. Um peso grande. Numericamente, qualitativamente. E não ter conseguido desenvolver os jovens do clube. Eu vou botar na conta do Marcelara, porque eu acho que a gente não conseguiu desenvolver os jovens ao longo do ano, porque a gente teve tantos treinadores. E, no final das contas, ter tantos treinadores tem um preço. Que é não conseguir lapidar a Esquivel da melhor maneira, a Sapele da melhor maneira, João da melhor maneira, Julimar da melhor maneira. Alguns cresceram, alguns tiveram os seus melhores momentos da carreira. Não estou falando disso. Mas a gente também precisa entender que poderiam ir além. Volto a dizer, o Atlético tem um... um cenário de teto técnico reprimido muito grande. Beleza, pessoal? Para terminar, cara, assim, foi basicamente citada a diretoria do Atlético. Mas eu acho importante, primeiro, a gente entender que o Márcio Lara não era um zero à esquerda na diretoria do Atlético. O Márcio Lara tomou algumas decisões que hoje o torcedor, ele questiona, ele odeia, ele não sei lá o quê. Mas o Márcio Lara também não é qualquer um na construção do fracasso do Atlético de 2024. Era um clube tão centralizado, num clube tão, porra, podemos dizer assim, focado numa pessoa só. É natural que as decisões dele teriam um peso muito grande. Que as decisões dele teriam um peso maior do que dos outros. E, obviamente, eu estou falando do Petralho. Que já foi extremamente benéfico para o clube, mas é fato. As decisões fizeram com que o ano do Atlético fosse muito longe do ideal. Valeu, pessoal? Se eu esqueci de algum problema ou de algum personagem, pode deixar aqui nos comentários. Valeu, valeu, valeu. Espero que tenham gostado dessa dinâmica.